Alô, seres humanos! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Bio Veterinária Jardim Glória. E para vocês que tem um gato de estimação em casa, não perca este vídeo. Ele é muito importante para vocês, principalmente para vocês. Então vamos falar de uma doença infecciosa de gatos, a peritonite infecciosa felina. Veterinária Jardim Glória Antes de começar nosso vídeo, dois recadinhos para vocês. Primeiro, para vocês que moram no estado de Minas Gerais, que tem um armazém, que tem uma padaria, que tem um supermercado e tem interesse em colocar ou vender mel no seu estabelecimento, deixe aqui nos comentários. Nós estamos com mel néctar de Minas, em todo o estado de Minas, estamos aumentando o nosso entreposto. Muito interessante porque nós vamos fazer do nosso canal um atendimento ao consumidor do nosso mel. Então, deixe nos comentários aqui, se você tem algum interesse e está no estado de Minas Gerais. Outro recado, para vocês que estão na região de Montreal, que tem animais domésticos e querem atendimento veterinário comigo, eu estou trabalhando aqui em duas clínicas. Uma em Laval e uma em Lac-Saint-Louis. Então, se você tiver algum interesse em fazer consultas comigo, muitas vezes tem brasileiros nessa região que querem fazer uma consulta veterinária com seu animalzinho em português, para entender melhor do que se trata, deixe nos comentários que eu passo para vocês também as coordenadas de onde eu estou atendendo como médico veterinário aqui em Montreal. Sem muitas delongas, vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar de uma doença, uma virose, muitas vezes mortal para os gatos. Nós vamos falar de uma doença chamada peritonite infecciosa felina. Essa doença é causada por um vírus, o coronavírus felino, um vírus altamente infeccioso, que muitas vezes você tem esse vírus no organismo do seu gato sem apresentar a sintomatologia mortal da peritonite infecciosa felina. Simplificando, você pode ter coronavírus felino positivo sem peritonite infecciosa felina. Mas quando esse coronavírus causa a doença, aí fica complicado para a vida desse gatinho. Principalmente porque o diagnóstico é muito difícil e o tratamento com antivirais também são muitos difíceis. O que é etiologia e fisiopatologia? Etiologia é exatamente o que causa a doença. E a fisiopatologia é como este fator etiológico causa esse mal a este animal. Então nós estamos falando aqui de uma doença que é a peritonite infecciosa felina, causada por um fator etiológico que é o coronavírus felino. Que é um coronavírus que tem uma similaridade, ou seja, eles são bem similares ao coronavírus que causa a coronavirose canina e também a gastroenterítica entérica dos suínos. E é um vírus RNA. O que significa isso? Ele tem maior poder de mutação. Ele é bem parecido com o coronavírus humano, mas não é exatamente o coronavírus humano. Esse coronavírus está praticamente em grande parte dos gatos de uma forma assintomática. O que significa? O vírus está no animal, mas não causa assintomatologia por várias questões fisiológicas do animal que não cabe aqui dentro do vídeo a gente comentar sobre elas. Esse vírus entra, ou seja, o gato pega esse vírus, ele se infecta com esse vírus através de principalmente três fatores. O vetor passivo, o efeito oral, ou seja, principalmente em grandes aglomerações de gatos e através, principalmente, o principal fator é mães contaminadas que contaminam os filhotes. Esse vírus, ele penetra no animal através das células do intestino. Células epiteliais são as células que cobrem a vilosidade. Vilosidade são aquelas entranças do intestino delgado. Ele entra ali e replica dentro daquelas células e muitas vezes ele muda de comportamento fazendo com que o que haja, um extravasamento. O que é isso? O vírus entra, ao invés dessas células que são localizadas nas vilosidades, ele começa a ter um poder de entrar em células que estão na circulação sanguínea, principalmente monócitos. E através desses monócitos é que eles ganham o organismo e passam a doença ao animal. O que o meu gatinho vai sentir para que eu suspeite de uma peritonite infecciosa felina? O coronavírus, quando causa peritonite infecciosa felina, ele pode agir no organismo do gato de duas formas, a forma úmida e a forma seca. O que é a forma úmida e a forma seca? A forma úmida é aquela que causa um extravasamento. O que é o extravasamento? O animal começa a perder, porque ele está nas vilosidades intestinais, passando por os monócitos, e ele começa a perder muita proteína para a cavidade. Então, na forma úmida, o principal sintoma é uma acite abdominal. Pode haver também extravasamento no tórax e muito raramente no coração, mas principalmente uma acite abdominal. O que é isso? Você vê que o seu gatinho está com líquido dentro do abdômen. Um líquido que a gente chama de transudato, que o cliente vai lá e vê que está com alguma aguinha dentro do abdômen. Aí você suspeita no aperitonite. A forma seca da aperitonite tem uma sintomatologia mais ampla, ou seja, você tem mais coisas que acontecem no gato que confundem muito. Você pode ter problemas neurológicos, até convulsões na forma seca dessa doença. Você pode ter problemas respiratórios, animais com problemas de pneumonia, você vê um animal que tem uma respiração mais difícil, aí você pode suspeitar também de uma peritonite, nesse caso. Você tem, inclusive, uma uveíte. Você pode ter um problema ocular, que a partir daí você descobre uma uveíte ou uma neovascularização da íris no olho, você começa a desconfiar também de uma peritonite infecciosa felina. Então, por ser muito ampla os sintomas, e não tem nenhum sintoma patognomônico, o que é um sintoma patognomônico? É um sintoma que você, a partir daquele sintoma, você tem certeza que a doença é aquela. A peritonite infecciosa felina não tem esse sintoma. É uma sintomatologia ampla. O que leva ao cliente e até mesmo ao veterinário a dificuldade quando tem uma doença com uma sintomatologia ampla? É o diagnóstico diferencial. O que é o diagnóstico diferencial? São todas aquelas doenças que causam mais ou menos os mesmos sintomas. Então, a partir desses sintomas e esse diagnóstico diferencial, a gente tem que procurar qual a doença, e uma delas pode ser peritonite infecciosa felina, para chegar ao diagnóstico. E muitas vezes, essa procura torna-se até onerosa para o proprietário do gato, chegando a determinado momento que você não consegue chegar na peritonite infecciosa felina, antes mesmo que o quadro piore. Esta é um dos grandes vilões dessa doença, para o dono do gatinho e para o veterinário. Por isso, a prevenção é muito importante. Vamos falar do tratamento e no final da prevenção. O tratamento se resume em dois pontos. Antiviral, não no mundo inteiro, mas em vários países tem antivirais já aprovados ou não, que a gente usa no tratamento. O básico é o antiviral, que vai tratar a doença em si. E um tratamento de suporte, que é muito importante. Por que o tratamento de suporte é importante? Durante o tratamento, o gatinho tem que continuar vivo. Para ele continuar vivo, a gente, nós usamos uma terapia sintomática, porque muitas vezes é o sintoma que leva o óbito do animal. Então, você faz um tratamento sintomático, curando, tratando aqueles sintomas, aqueles problemas que a doença vai dando, e mais o antiviral, que você faz aí 12 semanas de antiviral. Então, é um tempo razoável. Dentro do tratamento sintomático, você tem que fazer um suporte nutricional, tem que ter um suporte nutricional diferenciado. Se o gatinho tiver anorex, inclusive fazer uma sonda nasogástrica para fazer a gavagem, para fazer a alimentação através dessa sonda. Vitamina B12, que é um suporte também nutricional, mas nada disso funciona sem a utilização do antiviral nesses gatinhos. Então, é basicamente, o tratamento se resume a duas coisas. O antiviral e um tratamento de suporte sintomático. Um dos principais fatores que levam a peritonite é o estresse, o estresse recente. Ou seja, estressar o mínimo possível o gato, o seu gatinho. Um fator importante, porque apesar do, além de sofrer o estresse, o animal pode sofrer o estresse, mas não está em contato com o vírus, então não é o estresse que vai causar. Ele precisa estar com o vírus e o estresse recente vai levar esse animal a pegar a doença. Então, isso é muito importante. Grandes aglomerações. Sempre quando tiver grandes aglomerações, tentar fazer teste de anticorpo a cada três a quatro meses, para não ter surpresas. Então, teste de anticorpo nesses animais que vivem em grandes aglomerações também é importante. Número de caixas de areia suficiente para os gatos. E higienização dessas caixas de areia, visto que um dos principais fatores de contaminação é feco oral, higienização dessas caixas de areia diária. Sempre. Você tem que ter uma caixa de areia a mais que o número total de gatos que você tem em grandes aglomerações. Se você tiver dez gatos, tem que ter onze caixas de areia. Isso é muito importante. Então, caixa de areia suficiente para esses gatos. gatos e higienização constante. Gatos à reprodução. Fazer teste de anticorpo. Por quê? Um dos grandes fatores de contaminação são mães contaminadas que passam a peritonite infecciosa para os seus filhotes. Teste de anticorpo importante para essas gatas que vão à reprodução. É muito importante. Um fator que confunde, está confundindo que nos últimos tempos animais que também não estão em grandes aglomerações também estão começando a ter problemas de peritonite infecciosa felina. Isso leva a crer que nós temos um vetor passivo dessa doença. Ou seja, ou outros animais ou nós mesmos que entram em contato com dejetos de outros animais e trazemos esses dejetos para casa. É um outro fator importante dentro dessa questão da prevenção. Ou seja, desinfecção constante. Tomando cuidado pelos produtos não causar intoxicação dos seus gatos, lógico, mas uma desinfecção constante dos ambientes desses gatos é um fator importante também na prevenção. Então nós temos vários produtos inclusive que o vírus é altamente sensível. A própria água sanitária o vírus é sensível à água sanitária. Então podemos infetar só com água sanitária que a gente já está fazendo. É tão simples a prevenção. A gente está fazendo uma prevenção para esses animais. Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre esta doença ou sobre como encontrar em uma dessas clínicas que eu trabalho aqui em Montreal não deixe de deixar seus comentários aqui embaixo. E para você que tem curiosidade sobre a vida na Terra não deixe de se inscrever no nosso canal. E deixe aí o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo